Música Olá, muito bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, são 10 horas e o Boletim Tempo Manhã já começou. Mais uma suspeita de bomba em Manaus, dessa vez foi no conjunto Cidadão 9, na zona leste da capital. Esta já é a sexta ocorrência registrada em menos de um mês. Foi por volta das três da tarde que moradores da área perceberam a suposta bomba. Ela foi deixada nessa parada de ônibus e colocada entre os bancos, como mostra essa foto. Parecia uma bomba caseira, com supostos explosivos envolvidos em fios elétricos. O grupamento antibombas foi chamado. A área, isolada. Moradores tiveram de manter distância. Eu só fui lá pra ver o artefato mesmo, o que era. Fui lá pertinho, fui lá ver. Sentei pertinho dela. Eu olhei do lado, olhei do outro, mas eu fiquei com medo só porque tinha muitos fios e saí. Como de costume, um robô antibomba foi usado. Era noite, quando ele se aproximou da área isolada. A operação para detonar a suposta bomba durou mais de quatro horas. A área ainda continuou fechada por cerca de uma hora. Policiais fizeram uma varredura no local. Todo procedimento padrão foi tomado para que as medidas de proteção e segurança em todos os envolvidos fossem tomadas. Essa foi a sexta ameaça de bomba registrada na capital em menos de um mês. A polícia investiga agora qual a relação entre as ameaças de bomba que se tornaram frequentes aqui na capital. Os casos são muito parecidos, têm as mesmas características, o que levanta a suspeita de que existe alguém tentando aterrorizar a cidade. Em ano de Jogos Olímpicos, a preocupação aumenta. Tem alguém tentando fazer alguma coisa por trás de tudo isso que está acontecendo. O artefato encontrado no conjunto Cidadão 9 vai ser analisado pelos peritos da Polícia Civil. E por falar em artefatos explosivos, três homens foram presos com uma granada, um rifle, cerca de um quilo e meio de drogas, mil reais em espécie, no Careiro Castanho, região metropolitana de Manaus. Os suspeitos foram presos na tarde de ontem no ramal do Guajará e levados à delegacia do município. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Um dos envolvidos no assassinato de um advogado de 87 anos na semana passada foi preso ontem aqui na capital. Mas o mentor do crime, que era conhecido da vítima, ainda está foragido. Dez relógios de luxo foram algumas das provas para incriminar Jônatas dos Santos Fonseca. Para a polícia, ele participou do assalto que terminou na morte do advogado Gilson Guimarães Laje, na última sexta-feira, no centro de Manaus. Durante o interrogatório na DRF, logo após prendermos o suspeito Jônatas, ele se recusou a falar no primeiro momento, mas logo após mostrarmos as filmagens, ele acabou confessando a autoria do crime. Gilson, a vítima, era fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda. Ele foi encontrado estrangulado, com as mãos e os pés amarrados, dentro da casa onde morava. A polícia procura agora Rafael Queiroz dos Santos, que conhecia a rotina do advogado. O foragido, Rafael Queiroz, foi quem planejou o assalto. E de acordo com a Polícia Civil, ele já conhecia o advogado. E por isso, teve facilidade para entrar na casa. O Rafael, que é o sogro de uma menina que trabalha como diarista para o advogado, ele teria arquitetado toda essa ação. Inclusive, ele já teria perguntado para a Thaisa se teria a possibilidade de praticar o roubo no advogado, onde ela se recusou. Ele chamou a Thaisa algumas vezes para praticar esse roubo. E na sexta-feira, dia 8, por volta de 21 horas, eles acabaram entrando na casa do advogado. E no momento do roubo, enforcaram o advogado com uma corda de uma rede. Informações que ajudem a polícia a prender Rafael podem ser repassadas pelo telefone da Delegacia de Roubos e Furtos ou para o Disque Denúncia 181. O nome do informante será mantido em sigilo. E olha o que aconteceu lá na Compensa, na Avenida Brasil. Essa madrugada, um homem estava com o carro roubado e tentou fugir da polícia. Houve perseguição e o veículo perdeu o controle e bateu em dois postes. O motorista era Bruno Lima de Oliveira. Ele foi levado para o hospital com ferimentos leves. Em seguida, a polícia descobriu que ele era um dos 39 detentos que fugiu do centro de detenção provisória em maio deste ano. Agora, Bruno deve voltar para o CDP. Um jovem de classe média alta foi preso suspeito de assaltar 40 pessoas durante arrastões na zona leste de Manaus. Breno Rodrigues Santos é apontado como líder de uma quadrilha especializada em arrastões na zona leste de Manaus. Em três dias de arrastões, eles conseguiram 100 aparelhos de celulares. Não dá bem para precisar a quantidade de vítimas, porque tem pessoas que hoje têm dois, três aparelhos, mas nós acreditamos que supera com facilidade a marca das 40 vítimas. Breno, que de acordo com a polícia, é de classe média alta, agia como as três adolescentes. Os suspeitos praticavam os crimes no carro do pai de Breno. Havia sete boletins de ocorrência, narrando que entre o horário de 5 até as 6h30 da manhã estava tendo roubos no qual a participação de um celta preto. O homem vai responder por roubo e corrupção de menores. A polícia também apresentou Francisco Aldenir Filho, apontado como o último envolvido no assalto em um cartório no centro de Manaus. O crime foi em maio deste ano. O Francisco Vulgo Peu, era o olheiro que ficou fora do cartório, visualizando para ver se aparecia algum policial. Francisco foi indiciado por roubo e já está à disposição da justiça na cadeia pública no centro de Manaus. Dez pessoas foram presas durante a operação resposta realizada ontem na zona sul de Manaus. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas aqui na capital. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Então estamos dando essa resposta para a população. Tivemos aí apreensão de droga, apreensão de arma, de pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, pessoas que já têm passagem pela justiça. Entre os dez presos, uma mulher, Rosimeire Campos Barbosa, de 46 anos. Com os criminosos, a polícia apreendeu balanças de precisão, rejunte para o refino da droga, fermento, porções de crack e ox, além de 20 quilos de cafeína usada na composição das drogas e até um revólver calibre .38. A quarta operação resposta foi realizada a partir das denúncias anônimas feitas pelo 181. A participação da população é muito importante, resulta em prisões, como está acontecendo agora, como já aconteceu outras vezes. Então a gente pede que a população continue denunciando, confie no trabalho da polícia que a resposta vai ser dada. E a Romaria das Águas, um dos festejos da Virgem do Carmo, foi realizado ontem em Parintins. Quem conta os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Danilo, nós acompanhamos na tarde de ontem aqui em Parintins a Romaria das Águas, uma programação que está inclusa dentro das festividades da padroeira de Parintins, Nossa Senhora do Carmo. A Romaria mobilizou centenas de fiéis. Mais de 30 embarcações, além de pequenas lanchas, participaram do cortejo que saiu do Paraná do Limão, cerca de 30 minutos da sede do município, por volta das 18 horas. Por onde passou, a gigantesca imagem de Nossa Senhora, obra dos artistas dos bombais caprichoso garantido, emocionou os fiéis. Era por volta das 18 horas e 30 minutos de ontem, quando a balsa, conduzindo a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que estava na Romaria das Águas, a portou aqui no cais do porto da cidade de Parintins. Uma multidão recebeu a imagem. E durante todo o trajeto, quem esteve comandando os cantos, os hinos, foi Davi Assayag. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E alunos da OEA embarcam na semana que vem para Santa Catarina. Eles vão apresentar o Amazonas e representá-los no Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo em número de participantes. É ensaio e ensaio, o tempo todo, de terça a domingo. Nós estamos representando a região norte como um todo, não somente nós, a Defusa Norte Company, como também um grupo do Pará, que estará lá também concorrendo na mesma categoria nossa, mas em solo feminino. A preparação foi longa. Na segunda-feira, eles embarcam para Santa Catarina, vão participar do Festival de Dança de Joinville. Era um sonho para a maioria e é uma grande responsabilidade também. A responsabilidade é muito grande poder levar o nosso trabalho, a nossa cultura do estado do Amazonas para outros povos, em Santa Catarina. E a gente se preparou muito, entendeu? E assim, com constantes ensaios até agora. Os alunos da OEA querem surpreender. Bianca Marques é a única mulher do grupo. Ela veio da dança clássica. Exige muita dedicação, esforço, até porque por eu ser a única menina, né? E é mais difícil porque... Tem que acompanhar eles, não deve ser fácil. É, aí se não acompanhar, também o coreógrafo briga. Alguns bailarinhos amazonenses vão aproveitar o festival para fazer teste e tentar uma vaga no balé Bolshoi. Felipe é um deles. A dança desde os meus sete anos, né? E sempre foi um sonho meu fazer o teste do Bolshoi e ingressar na escola, né? E hoje, daqui a terça-feira, estou indo, né? Para fazer o teste do Bolshoi, muito ansioso. O festival será realizado de 20 a 30 de julho e vai ter ritmo amazonense no palco. Boa sorte para eles. São 10 horas e 10 minutos e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco, na segunda edição do Boletim, às 10h50. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.